A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Mediunidade e Obsessão Nós estamos encerrando o último capítulo do livro Reencontro com a Vida Autor Manuel Flamengo de Miranda Que tem por título Despertar para a Realidade E hoje vamos abordar o adendo desse capítulo Que é a comunicação de um habitante espiritual Trazendo a sua realidade Trazendo o seu testemunho A sua palavra que nos informa acerca das condições Que todos nós vamos passar O encontro com a realidade do retorno A esfera natural da vida de espírito No mundo espiritual Enquanto estamos a caminho como encarnados Estamos em tempo de reconsiderar De buscar valores edificantes De assumir os compromissos com o bem E promover para cada uma das nossas vidas O mecanismo natural de libertação Desde que vivamos nesse caminho Nesse processo de libertação Como este é o último capítulo Nós já estamos nos preparando Para iniciar uma nova fase Em que vamos estudar e abordar o livro Diálogo com as Sombras De Hermínio Corrêa Miranda Da Editora Federação Espírita Brasileira Então vamos continuar estudando juntos Os temas sobre a mediunidade Sobre a obsessão As instruções sobre o mecanismo Das reuniões mediúnicas Para continuarmos fortalecidos no propósito E nas condições de tarefa Com o Mestre Jesus em nossas vidas Em nossas casas espíritas O título da comunicação Do habitante do mundo espiritual É despertar angustiante É uma comunicação que teve por via A mediunidade de psicografia De Edivaldo Pereira Franco Ele escreve Bondosos amigos Fui convidado a narrar a minha experiência Que eu faço com gratidão a Deus É-me doloroso Porque ainda não me libertei totalmente dela Mas há um blocado popular que afirma Tal vida, tal morte Vivi uma existência extenuante A sensação que permanece na minha memória É de alguém que estivesse Dentro de um escafandro pesado Ao qual se acostumou Durante muito tempo Então o comunicante está aqui Fazendo uma comparação Dele e espírito Com o envoltório do corpo físico Como sendo de um escafandro Que é uma roupa muito pesada Que os mergulhadores usam Para atingir as profundidades dos mares Com uma visão limitada E dominado pela retenção dos movimentos A área das experiências Era muito reduzida Penti sempre a força das sensações orgânicas E naturalmente Entreguei-me aos prazeres licenciosos Com um arrebatamento Até quase a exaustão Então pelo relato do comunicante Ele está apresentando O fato de que Se deixava levar pelos excessos O hábito também Afirmam os ditados populares É uma segunda natureza Tornando-se tão poderoso Que se transforma em automatismo Sem necessidade de reflexão Para expressar-se Então dentro dessas condições De apropriação de hábitos E de excessos Como fica a condição do espírito Ao desencarnar Em conexão com essas necessidades Vamos esclarecer esse conceito Esclarecendo o conceito O livro dos espíritos Em sua segunda parte O capítulo da vida espírita O item 257 Subtítulo Ensaio teórico Da sensação nos espíritos E Allan Kardec Vem nos trazer os raciocínios Relativos a essa condição O corpo É o instrumento da dor Se não é a causa primária desta É pelo menos A causa imediata A alma tem a percepção da dor Essa percepção É o efeito A lembrança Que da dor A alma conserva Pode ser muito penosa Mas não pode ter Ação física De fato Nem o frio Nem o calor São capazes De desorganizar Os tecidos da alma Que não é suscetível De congelar-se Nem de queimar-se Não vemos todos os dias A recordação Ou a apreensão De um mal físico Produzirem o efeito Desse mal Como se real fora Não as vemos Até causar a morte Toda gente sabe Que aquelas A quem se imputou Um membro Costumam sentir dor No membro Que lhes falta Certo que aí Não está A sede Ou sequer O ponto de partida Da dor O que há Apenas É que o cérebro Guardou Desta impressão Lícito Portanto Será admitir-se Que coisa Análoga Ocorre Nos sofrimentos Dos espíritos Após a morte Um estudo Aprofundado Do perispírito Que tão importante Papel Desempenha Em todos Os fenômenos Espíritas Nas aparições Vaporosas Ou tangíveis No estado Em que o espírito Vem a encontrar-se Por ocasião Da morte Na ideia Que tão Frequentemente Manifesta De que ainda Está vivo Nas situações Tão comoventes Que nos revelam Os dos suicidas Dos supliciados Dos que se deixaram Absorver Pelos gozos Materiais E inúmeros Outros fatos Muita luz Lançaram Sob essa questão Dando lugar A explicações Que a doutrina espírita Pode nos auxiliar Nesse entendimento Então pelo que o comunicante Está aqui Expressando-se Está relacionando Essas consequências Os hábitos adquiridos Estabelecem um concurso De automatismo Que requer Que requer Muito esforço Muito trabalho Muita perseverança No exercício Da reforma íntima Para que novos hábitos Substituam Os atuais Então nós não temos Que ir Contra nós mesmos Em aniquilarmos-nos Em desafiarmos-nos Com relação Aos sentidos E as consequências Desse automatismo Mas substituí-los Pouco a pouco Estabelecendo agora Uma nova direção Para o uso Dos nossos interesses Em construção De novos hábitos E ele continua Vivi 60 anos No domínio Da carne E somente Dei-me conta Da morte Pelo acumular Das angústias E mais tormentos Ao que antes Experimentavam A mente nublada Não me permitia Identificar O que houver Acontecido Sentia-me No leito Do hospital Picado Por injeções Contínuas Experimentando A debilidade Orgânica Mas também A sede A fome E os apetites Não satisfeitos Então aqui está O relato E mais uma comprovação Pela ciência espírita Através do recurso Pedagógico Da mediunidade De que o espírito Jamais permanece Inerte Mesmo que o corpo Não corresponda Ou aparenta A condição De inanição O espírito Permanece Vivendo Pensando Desenvolvendo A dinâmica Das suas conquistas Eis aí O que podemos Chamar Da conquista Em nós mesmos De todo o céu Do amor Da luz E dos valores Que o bem Do evangelho Proporciona Ou Entre aspas O inferno Que construímos Em nossas vidas Apegando-nos Excedendo-nos Buscando as ilusões Da matéria Para preencher O vazio existencial Um desespero Crescente Assolava-me De contínuo Sem poder entender O que sucedia Um dia Inesperadamente Senti-me Arrastado Ou atraído Por uma força Inconhecível A esta sala E ao deblaterar Na minha ignorância Experimentei Diferentes sensações Que me shibateavam Enquanto escutava Explicações Que não conseguia Entender Então é assim Meu caro ouvinte Cada um de nós Tem o tempo Correto Adequado Previsto Para nos desvencilharmos Do corpo físico Material Essa força Ela é Inconhecível Como o comunicante Colocou muito bem Não há como resistir É o fim Das condições De estabelecermos Os laços Do perispírito Com cada uma Das células Do corpo físico Então essa energia Termina É a condição Do duplo etéreo A energia Como se fosse Uma pilha Que vai constituir-se Mantendo o estado De encarnado Nesse tempo previsto A verdade é que Logo depois Sentindo-me Algo melhor Tive a sensação De perder Algumas Cariadas Do que eu considerava Como um escafandro Facultando-me Adormecer Então mesmo Com todo esse estado De turbulência Todo esse estado De torpor Que o nosso Companheiro comunicante Aqui relata Apresentou Identificou-se Em si mesmo Ao desvencilhar-se Do corpo físico Ele começou A ter noção De si mesmo Fora do envoltório Material E aí porque tinha Os hábitos De conexão Com o corpo Que é perfeitamente Natural Mas como ele não Revela Nenhum momento De busca Por educação Para essa passagem Nem consciência De espírito Para desenfaixar-se Do corpo E permanecer Receptivo Aos instrutores Do mundo espiritual Mesmo assim Ele começou A se dar conta Dessas propriedades Porque são propriedades Naturais Pertencentes A cada um de nós Na condição De espíritos Então desenfaixado Do corpo físico Ele começou A se dar conta De que não tinha Mais acesso Ao seu corpo Material E então Resolveu Permitir-se Ao adormecimento Vamos continuar Com o relato Do comunicante Espiritual Sobre o seu Despertar Angustiante Já já No próximo bloco Participe do programa Mediunidade E obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail MEO Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp 984-86-7633 Aos cuidados De Moisés A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E obsessão Caríssimos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora Para o segundo bloco Do nosso programa De hoje Em que estamos Finalizando A obra Reencontro Com a Vida Do autor Espírito Manuel Fluminense Miranda Mediun Divaldo Pereira Franco Pela editora Leal No capítulo 8 Da segunda parte Em que temos O título Despertar Para a Realidade Nós temos O adendo Em que Um comunicante Do mundo espiritual Veio trazer O seu relato Associando-se Então Ao mesmo tema Com o título Despertar Angustiante Estamos abordando Esta comunicação Verificando Que o comunicante Apresentou A condição De que Enquanto esteve Nos seus 60 anos De condição De encarnado Usando Da Vilegiatura Física Passageira Ele Passou Por condições De excessos E se permitiu A hábitos Que ele considera Agora Como uma segunda vida Como que Um automatismo Estabelecendo O concurso De determinação Para as suas ações Mas Apesar De nós sermos A consequência Das escolhas Do passado Nós também Somos Senhores Do futuro Então A condição Da reforma Íntima Estabelece-se Quando cultivamos Novos hábitos Estabelecemos Novos interesses Usamos A vontade Como um concurso De força Consciente Para um despertar De valores Pela nossa Saúde espiritual E nós Encontramos Todos esses recursos Meu caro ouvinte No bem do evangelho No trabalho De amor E de caridade Em nossos núcleos Religiosos E o comunicante Vai continuar Afirmando Que quando Desencarnou Quando foi Arrebatado Por uma força Incoercível Ele não tinha Mais domínio Ele verificou Que não tinha Mais conexão Com seu corpo E então Viu-se Na condição De espírito Permitiu Seu sono E ele vai Continuar Dizendo Nesse sono Tumultuado Pelos sonhos Infames Das minhas Dissipações Continuei Sofrendo Até o momento Em que acordei Visitado Por um médico Que gentilmente Me explicou A ocorrência Da morte Sem a perda Da vida Então é muito Interessante Essa condição De individualidade Que todos nós Apresentamos Pelas nossas Conquistas De tudo Que estabelecemos Por conexão De interesses De valores Porque são Condições naturais De repercussão Dentro de nós mesmos Foi o que ele relatou Permaneceu Observando-se Na condição De um roldão De valores Dentro do sonho Em que se encontrava Adormecido Agora na condição De espírito Sendo então Tumultuado Por essas Alterações Das emoções Mas Foi Acolhido Por um médico Que gentilmente Informou a ele Que ele estava Desencarnado E não estava Morto Estava mais vivo Do que nunca Novamente Fui trazido Aqui Daí se refere A reunião Mediúnica Que é muito Importante Para todos Esses irmãos E todos nós Que buscamos O aprendizado Em todas Essas experiências E vivenciamos Pela ciência Espírita Pela comunicabilidade Que é uma Propriedade Natural Do espírito Pelo uso Da mediunidade Com Jesus No bem do evangelho Nós tiramos proveito Pedagógico Desses ensinamentos E ao conseguir Externar O meu pensamento Sentia como Que uma força Benéfica Saísse da pessoa Que traduzia Minha palavra Desgastando As camadas Mais internas Que me faziam Extertorar Então aqui O relato É realmente Pedagógico É acolhedor Porque o médium Psicofônico Estava conectado Ao nosso irmão Comunicante Que ao trazer O seu relato Ao retornar Do mundo espiritual Para a reunião Mediúnica Teve Os seus excessos De sensações E conexões Desse automatismo Que o carregava Em camadas Internas Que ele Afirma possuir Foram se Desgastando Então veja O exercício Do bem Veja O exercício Da caridade Que realizamos Com irmãos Necessitados Numa comunicação Mediúnica Amparada Pela equipe Pelo dirigente Pelo médium Esclarecedor Mas principalmente Pela equipe De espíritos Superiores Cujo diretor É Jesus Passei a Bendizer Meu novo corpo Menos grosseiro Que o anterior Agora Sem a carga Tóxica E pesada Que eu Estelizava Proporcionando-me Mudança estrutural Graças A cuja Colaboração Passei A assimilar Melhor As instruções Que me eram Ministradas Então agora Ele estava Se enxergando No novo corpo O corpo Psicosomático O corpo Do perispírito O envoltório Semimaterial Que delimita A individualidade De todos nós E permanece No mundo espiritual Despertei então Para a vida Que teimosamente Sempre considerei Ser A de natureza Orgânica Então é muito interessante Chegar no mundo espiritual Para reconhecer-se Como espíritos Mas nós temos Na doutrina espírita Meu caro ouvinte Já essa informação Nós somos espíritos Existimos Antes da formação Do corpo E sobreviveremos A decrepitude Da matéria Do corpo mais denso Mantendo-nos Vivos Em espírito Na imortalidade Como propriedade natural Que temos Todos nós E ele finaliza Hoje Gostaria de bem dizer A todos Que me proporcionaram O entendimento Da realidade espiritual Oferecendo-lhes Pensamentos De amor E de retidão Tenho sido Submetido A tratamentos Muito cuidadosos No hospital Onde fui colocado Para extirpar As tomadas De energia infeliz Que condensei No corpo Perispiritual Quando Deus Me otorgar O novo retorno Levarei comigo Outros agentes Pensantes E farei Da matéria Bendita Não mais Um escafandro Pesado Senão Um corpo Airoso Que possa flutuar Na densa Psicosfera Da carne Que Deus Multiplique As forças Do bem Em cada um Dos senhores Para que continuem Doando energias Que se expandem Da oração E dos sentimentos Em favor dos infelizes Como eu Que aqui são trazidos Em grande necessidade Assinou Praxedes Pacífico Página recebida Pelo médio Divaldo Pereira Franco Na sessão da noite De 18 de janeiro De 2006 No Centro Espírita É Caminho da Redenção Em Salvador Bahia E chegou o momento Meu caro ouvinte De você receber A mensagem Ao seu coração Mensagem Ao coração Do livro Justiça Divina Psicografia De Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito Emmanuel O capítulo 49 Por nós mesmos Quando a morte Do corpo terrestre Nos conduz A sociedade Dos espíritos Muitas vezes Somos cercados Pelo amor puro A mergulhar-nos Em divino clarão Antigos afetos Que o tempo Não nos riscou Da memória Ressurgem De improviso Envolvendo-nos Na melodia Da aventura ideal Amigos A quem supunhamos Hover servido Com algum pequenino Gesto beneficente Repontam Do dia novo Descerrando-nos Os braços Sorrisos espontâneos Por flores De carinho Desabrocham Em seus semblantes Limbados de esplendor Quase sempre Contudo Ai de nós Reconhecemos-nos No festival Da alegria perfeita A afeição De lodo movente Injuriando O carro solar Quanto mais A bondade Fulgura em torno Mais nos oprime O peso Da frustração Temos o peito Qual violino De barro Que não consegue Responder ao arco De estrelas Que nos tange As cordas Desafinadas E do coração Semelhante A símbolo Morto Apenas arrancamos Lágrimas De profundo Arrependimento Para chorar Lamentamos Então As lutas Recusadas E as oportunidades Perdidas Deploramos Deploramos A passada Rebeldia Ante os apelos Do bem Que nos teriam Conquistado Merecimento E a fuga Deliberada Aos testemunhos De humildade Que nos haveriam Propiciado Renovação Sentimos Sentimos Amparados Por indizíveis Exaltações De claridade E ternura No entanto Por dentro Carregamos ainda Remorso E necessidade É assim Que nos excluímos Por nós mesmos Da assembleia gloriosa Suplicando O retorno Às arenas Do mundo Até que a reencarnação Nos purifique Nas aquisições De experiência E valor Alma que choras Na teia física Louva o tronco De sofrimento A que te encontras Temporariamente Agrilhoada Na terra Abençoa Os espinhos Que te nasceram Abençoa O pranto Que te lava Os escaninhos Do ser Executa Com paciência O trabalho Que a vida Te pede Porque um dia Os companheiros Amados Que te Precederam Na vanguarda De luz Estarão contigo Em preces De triunfo A desatearem-te As últimas Algemas De modo A que lhes Partilhes Os cânticos De vitória Na grande Libertação Emmanuel Para os nossos Corações Muita luz Muita paz Meu caro ouvinte Um grande abraço E até o próximo Programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão Muita luz Amor Amor A live